Oi minhas divas, tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês um tutorial dessa maquiagem aqui maravilhosa que eu fiz, assim, do nada. Eu criei assim do nada, gente. E apareceu isso daqui, essa coisa linda, que é a maquiagem mais linda que eu já fiz aqui no canal, gente. Então, se você quiser saber como reproduzir na sua casa, continua assistindo o vídeo, mas antes já deixa aquele like aí pra mim, tá bom? E se inscreva, gente, no meu canal, nesse botão vermelho aqui, vou apresentar pra vocês, tá aqui embaixo. É só você meter o dedo aí e se inscrever no meu canal, vir fazer parte dessa família. É de graça, gente, não paga nada pra você ver meus vídeos, pra você aprender a se produzir e ficar gata. Então, é isso, galera. E me sigam também nas redes sociais, né, no Facebook e no Instagram, que eu vou deixar tudo aqui também pra vocês. Comentem aqui embaixo. E é isso, galera. Sem enrolação e bora pro vídeo. Bom, meus amores, agora eu vou começar com a pele, né. Vou deixar a magia de unicórnio da Colos. Agindo no meu rosto, eu já fiz a sobrancelha, lembrando que já tem tutorial de sobrancelha aqui no canal. Vou deixar aqui em cima pra vocês, vocês irem assistir, tá bom, galera? Então, vamos lá. Agora, gatinhas, eu vou pegar esse potencializador de sombras aqui da Cigana. E eu vou passar por toda a minha pálpebra, tá bom? Porque a gente quer uma make mais pá, mais tipo assim, cheguei na área, né, meu bem. Então, vamos lá. Agora, meus amores, pra começar esses olhos, né, que eu tô pensando em... eu tô pensando ainda no que eu vou fazer, né. Eu vou criando aqui com vocês o que sair, saiu, tá, gente. Eu vou usar essa palhetinha aqui da Pocket Kit da Ruby Rose. Adventure Smart é o nome dela, tá, pra quem quiser adquirir. Tem na minha amiga Famic, tá, galera? Eu vou deixar o Instagram e o Facebook dela aqui embaixo pra vocês. Se vocês quiserem adquirir alguma coisa, algum produto, é só passar por lá, tá? Então, eu vou pegar um pincelzinho de esfumar. Vou usar esse marrom quente aqui. Vocês vão enjoar, gente, de ver essa palheta, porque quando eu gosto de alguma coisa, meu amor... Ai, ói, eu uso até enjoar. Então, eu vou começar com o marronzinho de sempre. Vou depositando aqui. Vou depositar e esfumar, tá, gente? Deixa bem esfumadinho. Vou levando pro canto interno dos olhos hoje. Que eu quero fazer um negócio bem legal. Agora, amores, com a mesma palhetinha, eu vou vir com essa sombra aqui, ó. Que é o marrom escuro. Eu já usei ele aqui com vocês. Eu vou deixar aqui no card também a maquiagem linda que eu fiz usando essas cores. Eu vou fazendo aqui, ó. Vou depositando. E esfumando. Esse daqui eu já faço mais pra dentro do marrom quente, tá, gente? Pra vocês não se perderem aí na hora de fazer a transição e sumir com a primeira cor. Porque isso acontece muito. O que a gente usou pra poder fazer o esfumadinho mais quente, a gente vai voltar com o tom quente e vai passar aqui por fora, ó, na bordinha e vai esfumando, tá? Agora, meninas, eu vou trazer uma inovação aqui no canal. Eu nunca fiz na minha vida um cut crease. Então, eu quis trazer hoje pra essa maquiagem. Então, se der errado, eu vou escolher o vídeo. Mas vocês nunca vão saber que esse vídeo existiu, tá, gente? Mas vamos ver o que vai virar. Eu vou pegar esse tonzinho aqui, ó. Mais clarinho. Pra eu fazer aqui, eu vou pegar um pincel bem preciso mesmo. Pra fazer esse tipo de coisa, tem que ser um pincel mais firme. Ai, meu Deus. Eu tô até com medo de estragar a maquiagem agora. Vamos lá. Vamos tentar, ó. Ó. Vou fazer ele mais em cima. Eu vou olhar pra baixo, tá, gente? Vamos ver se eu consigo cortar a minha pálpebra, né? Que aí você vai cortando e vai limpando o pincel. Ai, misericórdia. Já até manchou, tá vendo, né? Depois a gente conserta aquela mancha ali. Gente, eu não consigo. Bom, pode até ser que agora fica meio bosta, mas depois a gente conserta. E fica tudo lindo, como se eu nunca tivesse falhado. Na vida. Pronto, meninas. Eu tentei fazer um cut crease. Esse daqui, que eu fiz depois deste, ficou bem melhor. Porque, gente, quando o seu coração disser, não usa esse pincel, você não usa aquele pincel. Porque não vai dar certo, cara. Eu usei esse pincel aqui. E nesse daqui ficou uma porcaria. E depois eu peguei e usei esse daqui, que eu tô sempre acostumada a usá-lo, né? Pra fazer minhas correções. E deu certo, ó. Fiz o corte ali. Bom, gente. Por ser o primeiro, tá ótimo, né? Sem críticas, por favor. Esse daqui foi além, aqui no canto, né? Aqui ficou bem menor. Mas depois a gente vai aprimorando, vai aperfeiçoando. Enfim. Então agora eu vou selar tudo isso daqui, tá, gente? Vou selar. Com essa cor aqui. Da palhetinha, meio rosadinho, ó. E eu vou selar todo esse corretivo e eu já volto pra vocês. Porque senão a minha memória aqui do meu celular não vai dar. Tá? Depois de já ter selado, né? Todo esse corretivo nos meus olhos. Eu vou vim com essa palhetinha da Be Bold, da Ruby Rose. E vou usar esse glitterzinho dourado aqui. Vou vim com o pincel já molhado. E vou passar por toda essa área aqui, né? Onde a gente fez o... Tentou, né? Fazer um cut. E vamos lá. Vai ficar bem legal. Vamos inventar um pouquinho de moda, gente? Vamos, né? Vou usar esse glitter aqui da Vult. Ele é uma cor meio bronze. E como é um douradinho mais puxado pro bronze que eu passei aqui, eu acho que vai ficar bem legal. E eu vou passar aqui agora, né? Colocar só um só pra dar um brilhinho a mais. Agora, amores, eu vou usar esse delineador aqui em gel da Luizance com esse pincelzinho, que é o A24 da Macrylan, que ele é próprio pra fazer delineado. E eu já volto, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo aí pra vocês. Pronto, amores! Voltei com o delineado pronto. Agora vamos finalizar o olho, né? Pra gente passar pra pele logo. Eu vou passar esse preto aqui, ó. Na palhetinha mesmo. E vou dar uma esfumadinha bem aqui no cantinho. E isso vai incluir o delineado que a gente fez. Como ele é em gel, ele é bem mais fácil de esfumar. Aí depois a gente volta com o marrom. Marronzinho quento. Pra dar uma quebrada. Depois, na hora que a gente passa a base, sai toda essa marcação aqui. Bom, meus amores, voltei. Desculpa a demora aí, né? Apesar que o vídeo vai estar cortado, então vocês não vão ver que eu demorei, né? Mas eu demorei. Porque a memória da minha câmera acabou, eu tive que descarregar. Enquanto isso, eu já colei meus cílios. Eu tô usando esse daqui da Bela 3D. A cor, a cor não, gente. O modelo é 001. E ele é muito lindo. Ele é muito grandão, ó. Bem bafônico mesmo. Que é pra gente causar, né, amiga? Vamos à base, gatinhas. Eu tô usando essa que vocês já estão enjoadas de ver. E vocês vão enjoar mesmo, porque eu não sou obrigada a trocar de base, tá, gente? Que é essa da Ruby Rose. L2 e L4 eu misturo na minha plaquinha. Coloco um pouquinho deste... Que pra mim é diluidor, né? Nem é primer. Nossa, deixa eu arrumar aqui. E agora eu vou pegar o pincelzinho. Vou pegar o pincel limpo, porque eu também não sou obrigada a usar pincelzinho. Nossa, deixa eu arrumar aqui, gente. Aí. E eu vou passar por todo o meu rosto. Pronto, meninas. A base está passada. Agora eu vou passar o corretivo embaixo das minhas olheiras. Eu vou usar esse daqui, que vocês já estão acostumadas a ver, né? Que é a minha cor. E eu vou passar aqui embaixo das minhas olheiras. Vamos selar tudo isso daqui. Vou pegar esse pó aqui da cigana, de banana, que ele é bem amarelinho. Não estoura no flash, que é muito bom. Nossa, meu Deus. E você sela... Super bem. Onde você passou o corretivo, passa um pouquinho. Agora, bora contornar. Vou usar essa cor mais escura aqui da paleta, como sempre. E vou afinar o meu rosto lindo, maravilhoso. Não tenha medo, gente, de lascar o pó. Principalmente se você for fazer foto, alguma coisa. Porque... Ou se você for numa festa também. Porque até no final, vai estar bem mais fraquinho que isso. Porque a pele vai eliminando o pigmento, né? Da maquiagem. De blush, eu vou passar esse aqui da Ruby Rose. A cor é B01. Vou passar assim, vou deixar bem chinelada mesmo. Porque a gente já adora. Agora, gente, eu já vou até tirar já o pó. Vou espalhar o pó por todo o restante do rosto, que ficou sem selar. Agora, meninas, eu vou dar o gran finale nos meus olhos. Eu vou passar esse lápis aqui, que ele é bem pigmentado. Aqui na minha linha d'água. Ó. E vou passar aqui por fora também, que a gente vai fazer aquele esfumadão bem preto mesmo. Ó, tá vendo? Ele deixa bem dramático o efeito. Deixa até o olho um pouquinho maior, né? Abre mais o olhar e fica lindo, gente. Já eu volto pra vocês verem. Vou pegar esse marronzinho mais escuro da nossa palhetinha maravilhosa. Com um pincelzinho chanfrado. E eu vou esfumar... Todo esse lápis preto aqui embaixo. Olha que dramático que fica, gente. Fica lindo, ó. E pra não deixar aquele efeito de pó na cara, né, miga? Aquela coisa meio artificial. Você vai vir agora com água normal mesmo. Coloca num negocinho de spray. Que é uma dica muito legal que você pode fazer na sua pele. Pra sua pele ficar maravilhosa, gente. E você faz isso antes de passar o iluminador, tá? É um detalhezinho bem assim, que não pode esquecer. Você pega agora, vai espirrar de longe assim, ó. E deixa agora a pele absorver a água. Que vai dar um efeito maravilhoso, gente. Aí você já pode passar o iluminador que vai ficar divino. Então vamos lá. Vamos passar o iluminador agora. Eu vou usar esse daqui da... Strobing. Strobing, sei lá como que fala. Da Louis Ancy. Vamos ver qual eu vou usar hoje. Esse meio My Armour aqui, gente. Vamos lá. Amores de batom. Eu usei a cor 22 da Latica. Que é esse daqui, gente. Olha que lindo que ficou. E galera, a nossa make é essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça também aí de deixar o seu like. De se inscrever no canal. De comentar aqui embaixo se você gostou. Se eu posso trazer mais vídeos assim. E também, gente. Me siga lá nas redes sociais. No Facebook e no Instagram. Que eu vou deixar tudo aqui pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.